Olá, estou aqui para vos falar das previsões 2016 no âmbito do marketing digital. Eu escrevi um artigo sobre este assunto no final do ano 2015 e agora no início do ano 2016 estou a gravar em vídeo, de uma forma informal, aquilo que eu penso que vai acontecer em 2016, por um lado com base na minha experiência profissional, por outro lado com base em indicadores ou notícias que apontam aquilo que vai acontecer e também por outro lado naquilo que é expectável ou aquilo que desejamos que aconteça. E por isso é apenas uma visão daquilo que poderá acontecer no marketing digital, mas certamente vão acontecer muitas coisas que nenhum de nós poderá prever, como aliás as notícias do início de 2016 já indicaram várias coisas que ninguém tinha previsto. Então, consultando aqui a publicação que tinha feito, o primeiro ponto era vídeo, vídeo, vídeo. Será essencial na estratégia de marketing digital ter o vídeo como meio de comunicação nos diversos meios. Isto não é novidade nenhuma, mas em 2016 passa a ser ainda muito mais importante fazer uma comunicação em vídeo. Utilize câmera de filmar, câmera de fotografar, o seu smartphone, que vai ser provavelmente o meio que vai utilizar mais em 2016, mas comunique em vídeo. Isto é muito importante. Outros meios de produzir vídeo sem aparecer na filmagem, existem diversas ferramentas para o fazer. O importante é utilizar, porque tem mais alcance nas redes sociais e é um meio de comunicação muito mais interessante para quem está a consultar. Depois, vídeo 360. Será a maior revolução de vídeo a seguir ao Full HD. Portanto, quando surgiu o vídeo Full HD, o HD foi uma grande revolução e, portanto, na minha opinião, vídeo 360 será uma revolução desse género. Não como o 4K, portanto, o 4K acabou por não ter grande impacto, portanto, é uma implementação gradual e não vai ser nenhuma revolução, apesar de ser fantástica a sua qualidade, mas o vídeo 360 veio para ficar e em 2016 vai ser forte. Porquê? Em março de 2015 o YouTube lançou o player compatível com o vídeo 360 e em setembro de 2015 o Facebook também o fez. Portanto, funciona em qualquer dispositivo, seja em mobile, seja em computador, nas plataformas. E o vídeo 360 veio revolucionar a forma como nós consumimos o vídeo. Nós próprios não estamos habituados a este formato, porque nós só vemos numa direção. Mas o 360 permite-me que eu, com o dispositivo móvel ou no computador, consiga ver em todas as direções. A tecnologia não é novo. O que é novo é colocar ao serviço das massas, especialmente com câmeras de 360 que já existem disponível para as massas. E por isso existem da Ricoh, da Campe 360, a Nikon acabou de lançar, agora no início de 2016, e muito mais modelos. Existem pelo menos 10 ou 15 modelos de câmeras de vídeo 360, uns mais económicos, outros mais dispendiosos, mas está disponível para qualquer um. E por isso, também aqui o meu desafio é, os primeiros a produzir vídeo 360, vão marcar a diferença. Seja no setor do turismo, sejam escolas, sejam museus, cultura, outros negócios. Portanto, tudo aquilo que eu possa mostrar, o vídeo 360, onde fizer sentido, naturalmente, pode ser num evento, por exemplo, no lançamento de um produto, quem o fizer vai ter mais interação e vai marcar a diferença. Daqui por um ano ou dois, toda a gente ou uma boa parte das empresas vão utilizar o vídeo 360. Depois, outra inevitável é, vão surgir smartphones e acessórios mobile para gravar vídeo 360. Até à data não existe nenhum smartphone 360, tecnicamente creio que é possível fazê-lo, portanto, acredito que em 2016 vai surgir, provavelmente a Samsung, mas podemos ter surpresas, de repente LG quer marcar a diferença, de repente a HTC quer ressuscitar e lança 360, ou outras marcas que não imaginamos. Mas, acredito que vai surgir aqui o desafio que quem aqui vai fazer primeiro vai conquistar uma boa cota de mercado com esta tecnologia. O iPhone não o vai fazer, certamente. Realidade aumentada. Realidade aumentada é alimentada por vídeos 360. Mais uma razão que os vídeos 360 chegaram para ficar, porque a realidade aumentada é uma outra grande tendência para 2016. O Facebook acabou de anunciar, agora em janeiro de 2016, que lançou para pré-compra os óculos Rift, a empresa que eles adquiriram, mas existem kits muito mais baratos, da Samsung, ou então ainda mais baratos, o pack de óculos da Google, que é Google Cardboard, que pode comprar por 15 euros e ter essa experiência de realidade aumentada. É uma experiência que não se explica, sente, só quem experimenta é que vê que é uma revolução, não há como fugir dela. E pode utilizar no seu negócio esta tecnologia. Já existem empresas que vendem estes óculos em cartão com a sua marca. Tal como manda fazer outro tipo de brindes ou manda fazer o seu cartão de visita, pode mandar fazer óculos em cartão 360 para oferecer aos seus clientes. Imagine, por exemplo, um stand para fazer um test drive, um imóvel ou qualquer outro tipo de experiência para poder impressionar o seu cliente. Mobile Livestream. Seja o Periscope, o Meerkat ou o Facebook com as transmissões em direto, o Mobile Livestream vai ser fortíssimo em 2016, não há dúvidas nenhumas disso. Em 2015 já o provou, o Periscope e o Meerkat, as duas ferramentas que o fazem muito bem, não são as únicas, mas são as mais conhecidas. O Periscope mais conhecido, que foi comprado pelo Twitter, e o Periscope já tem mais de 10 milhões de utilizadores. O Facebook já anunciou que para perfis já está disponível em alguns países, estará disponível brevemente para todos os perfis e estará, é uma questão de tempo, estará disponível também para páginas. Até lá, utilize as ferramentas que têm ao seu dispor, Periscope, por exemplo. Mas utilize, isso é muito importante. Ainda muito pouca gente utiliza o Mobile Livestream. E o Mobile Livestream tem ainda a vantagem que não tem que se preocupar com a edição de vídeo. Faz a sua transmissão em direto, falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, mas essencialmente servindo a comunidade, esclarecendo questões, lançando momentos de perguntas e respostas, apresentando pequenos momentos. Portanto, pode ter aqui um caráter muito mais informal e não tem que se preocupar com grandes produções. É um smartphone que está transmitido em direto, as pessoas sabem isso, querem estar em contacto consigo em tempo real. E isso é importante para se sentir essa ligação, para haver um contacto direto com as pessoas. Pode não ser para massas, mas este contacto individual com as pessoas é muito importante e o digital permite-o fazer muito bem. Depois tinha aqui uma outra previsão, que é a Facebook vai lançar óculos de realidade aumentada. Portanto, eu disse isto em dezembro, já aconteceu em janeiro, mas isto era inevitável. O Facebook tinha comprado a empresa, a empresa óculos Rift, portanto, se a comprou e ia lançar óculos. É por isso que eu digo que estas previsões, algumas delas estão alinhadas com acontecimentos do passado e, portanto, que é previsível que vá acontecer. Depois, projeto internet grátis, vão-se alastrar pelo mundo através do Facebook e Google. A Facebook tem um projeto internet grátis, o Google também tem. Eu pude experimentar o da Facebook, estive em Angola. Então, no smartphone, através de um parceiro local, portanto, um operador de telecomunicações, colocamos o cartão SIM no smartphone, ou já somos clientes dessa operadora, e temos a possibilidade de sair à internet sem pagar nada. Chama-se o projeto internet.org. Instala-se uma aplicação e essa aplicação deixa-me ir ao Facebook totalmente grátis, à Wikipedia e mais uma dúzia de sites com informação sobre saúde, sobre aquelas informações essenciais. Tem também ainda um motor de pesquisa, curiosamente não é da Google, como seria de esperar, mas do Bing, da Microsoft. Como devem saber, a Google nunca esteve junto do Facebook, sempre foram rivais. A Microsoft sempre esteve de perto do Facebook, aliás, tudo o que é integração com mapas, com tradutores, com pesquisa, é com a Microsoft e não com a Google. Daí esta ligação também mais uma vez com a Microsoft e este projeto internet.org vai fazer crescer ainda mais utilizadores do Facebook, vai crescer em 2016 bastante, em países emergentes, mas não só. Está no continente africano, está na América Latina, está no Oriente, este projeto a funcionar, creio que já com cerca de 70 países. Portanto, está muito forte e vai fazer aumentar o número de utilizadores da internet em todo o mundo, que neste momento são 3.000 milhões, e o número de utilizadores do Facebook são mais de 1.500 milhões. depois, integração de páginas de Facebook com websites através de chat e outras funcionalidades. É claro que o Facebook vai por aqui, portanto, o chat que já existe e que nós utilizamos muito, o Messenger, eles vão de algum modo integrar com o nosso website, portanto, já existem rumores sobre isso, portanto, acredito que acontecer será este ano, 2016, até porque o Facebook também está com um projeto de Facebook for Work, que são ferramentas, nós utilizamos o Facebook para trabalho, portanto, separar um pouco as coisas, como é o Slack ou outras ferramentas de trabalho. Depois, o alcance orgânico do Facebook vai diminuir, conteúdo de valor e publicidade são os trunfos, ou seja, sabemos fazer publicidade eficiente, não é gastar muito dinheiro em publicidade, mas fazê-lo de forma iniciante, eficiente. Por outro lado, apostar em conteúdos de valor e diversificados. Conteúdos de valor, quanto à forma, o vídeo tem muito alcance, mas as fotos também têm, os links e outros formatos, mas o vídeo passa a ser muito importante. Aposte em conteúdos que sejam interessantes para os seus utilizadores. Se for conteúdos comerciais, vai ter que fazer publicidade, naturalmente, mas vai continuar a decair o alcance, é natural, cada vez há mais páginas, portanto, é uma tendência natural. Instagram melhora as funcionalidades para empresas com sistema de analítica nativo e outras funcionalidades para negócios. Creio que tenho que ir por aqui. Aliás, o Instagram tem uma função que já anunciou também em janeiro de 2016, que é idêntico como o Twitter Moments ou como o Snapchat Stories, portanto, que é um conceito de histórias. E, portanto, esse tipo de conceito vai alargar os funcionalidades do Instagram, mas não tenho grandes dúvidas que em 2016 vai lançar um sistema de analítica nativo. Não há rumor sobre isso, mas tem que ir por aí, porque neste momento não há como medir os vários comportamentos no Instagram com ferramenta nativa. Há com ferramentas externas. Nativa não há, portanto, tem que haver porque o Instagram está a crescer muito. Depois, temos aqui mais algumas previsões. Vou avançar aqui algumas que não há discussões, ou sim, muito importantes. O Snapchat vai continuar a crescer e ganha cada vez mais público. Isto sim, o Snapchat é um fenómeno a sério, não é uma brincadeira. O Snapchat deve ser uma ferramenta que deve-te utilizar. É especialmente utilizado por um público mais jovem, mas tem cada vez mais utilizadores. Google mais vai tentar impor-se em 2016. Já teve alterações no final de 2015. Vamos ver o que é que vai acontecer. Houve alterações interessantes. O Google mais é uma excelente rede social. A verdade é que a maioria das pessoas estão no Facebook. É lá que as coisas acontecem, principalmente no Facebook, não é única. O Twitter também é importante. O LinkedIn, naturalmente. O YouTube, o Instagram. O Google mais, de facto, não se afirmou como deveria. Vamos ver em 2016 o que é que eles vão fazer. Eu acho que vão fazer várias alterações. Uma delas vai ser, na minha próxima previsão, o Google Photos. É um serviço que passou despercebido. É a maior revolução da Google nos últimos anos. Photos, com ph.google.com, tem um backup ilimitado, ou um repositório ilimitado, de fotos e vídeos. Imagine um Dropbox sem limite para fotos e para vídeos. E que faz sincronização com o seu computador e o seu smartphone. E cria-lhe vídeos automaticamente. É uma forma interessante de criar vídeos. Eu acho que eles vão aumentar as funcionalidades. Eles têm uma funcionalidade no smartphone que permite carregar fotos e vídeos e ele produzir um vídeo para si, deveria ser automático. No desktop ainda não tem. Eu acho que vai ter em breve. E acho que vão adicionar ainda mais funcionalidades como edição de vídeo online, automática, edição de imagem, etc. Google Hangouts, creio que eles vão melhorá-lo. Para o comum dos utilizadores ainda não é tão simples como para o Periscope, porque ser uma ferramenta também com muitas funcionalidades. Mas acredito que o vão tornar mais simples e também ter uma função... A aplicação para o smartphone não faz ainda como o Periscope. Creio que eles também vão por este caminho. Para ser também uma ferramenta concorrente com o Periscope e o Facebook Live Video e, em simultâneo, ter as vantagens que tem o Hangout, que é o vídeo ficar gravado no YouTube, desvantagens que o Periscope, por exemplo, não o faz e o Facebook fica gravado no Facebook. É uma vantagem. Portanto, creio que o Google Hangouts vai entrar na corrida de mobile live streaming. Se não entrar, eles vão lançar um outro serviço para isso em 2016, o que eu acharia estranho. Acho que interessa acrescentar valor ao Google Hangouts. Até porque já integra com tudo, com o YouTube, com o Gmail, etc. É natural que o Google AdWords lance uma versão mais amigável, disponível para mais países. Está disponível em poucos países, o Google AdWords Express, em concorrência com a publicidade do Facebook, que é muito simples de se fazer e, portanto, o Google AdWords já tem que ter um know-how muito mais aprofundado. É natural que eles consigam expandir isto para mais público, tal como, por exemplo, fazer publicidade no YouTube, através do YouTube, é muito simples. Até é mais simples do que fazer no Facebook. E, portanto, creio que eles vão disponibilizar uma plataforma destas para todos, para reconquistar alguma cota que perderam para o Facebook. Depois, possibilidade de usar aplicações sem ser necessário instalar, as chamadas Stream Apps. Isto já arrumou-se sobre isto, a Google está em testes, em que, normalmente, nós temos que instalar uma aplicação para chegar à conclusão se gostamos ou não, ou vemos fotos e vídeos. Então, será um formato de publicidade em que eu clico na aplicação, funciona com ela em Stream, portanto, eu não a instalo, mas estou a funcionar com ela. Se gostei, então depois instalo. Esta ideia é fantástica, porque todos nós já temos resistência a instalar apps, porque temos muitas apps, fica mais lento, ocupa espaço, não instalamos uma app por tudo e por nada. Daí que fazer um Stream App para decidir se eu quero instalar é uma jogada fantástica que a Google vai implementá-la em 2016, sem grandes dúvidas. Depois, temos anúncios em vídeo no metodo de pesquisa no Google, já existem rumores sobre isto, em que o anúncio de vídeo do YouTube vai aparecer no Google e isto ainda não acontece. Já está acontecendo no Bing, através de vídeos, mas no Google ainda não acontece. Ou seja, se vocês virem um vídeo no Google, é um vídeo orgânico e não um vídeo pago. E, portanto, vai passar a ser possível, por isso, de importância ao YouTube, não só por isto, porque aparece orgânico, vão poder fazer patrocinado, que é importante, e pela exposição gigante que o YouTube continua a ter. Publicidade online, mais utilização do remarketing, programático e outras técnicas avançadas. Portanto, já há muita gente a fazer publicidade, no Google e no Facebook, portanto, irmos para o programático, irmos para o remarketing, que é uma técnica interessante de reconquistar clientes. E outras técnicas mais avançadas de fazer publicidade é o caminho. Adobe vai lançar novos produtos de animação para consumidor final, especialmente para dispositivos móveis. Já têm feito isto em 2015. Há muitas aplicações para dispositivos móveis, para iOS. Aplicações mais para consumidor final, de animação. Eles lançaram até um substituto do Flash, portanto, o Animator, e creio que eles vão continuar neste caminho, com o ajuste do pricing que eles tiveram da suite Adobe em aluguer. Alinhado com isto, vão ter ferramentas muito simples, que já têm, de edição de vídeo, de captação de cor do mundo real, etc. E, portanto, vão continuar nesta onda. Convém que estivéssemos atentos, porque é uma forma de produzir conteúdos. É aqui o interesse para nós. Produzir conteúdos atrativos, facilmente, para os diversos meios. O 4K, em 2016, vai ganhar ainda mais terreno. Os smartphones já gravam em 4K, smartphones de topo. Vão começar a surgir smartphones com ecrãs 4K. As televisões 4K já são baratas. E, também, os computadores e ecrãs vão começar a surgir mais. Portanto, vai começar a ser mais comum vermos conteúdos em 4K, até porque as câmaras do consumidor já o fazem nesse formato. Portanto, 2015 foi um ano de transição nesse aspecto. 2016 começará a ser a consolidação. Mas não é importante para a maioria das pessoas. Ou seja, para fins não profissionais, o 4K continua a não ser muito importante. A não ser no vídeo 360, que tem que ser gravado no mínimo a 4K, para ter a qualidade em toda a volta. Mas, aí, as câmaras já o fazem. Vão surgir ainda mais drones. Portanto, já existe uma grande quantidade de drones. Vão surgir drones de bolso. Já existem, pelo menos, duas empresas que estão quase a lançá-los a público. Portanto, vai ser possível ter um drone no seu bolso e poder lançá-lo. E muito mais variedades de drones. Aliás, acabou de ser lançado, também, agora, há poucos dias, um drone para levar pessoas e que se pilote automático. Portanto, vai ser uma invasão de drones. A legislação vai ter que apertar mais nesse sentido, porque, naturalmente, isto vão surgir coisas desagradáveis, quando é natural. E, portanto, vai ter que ser mais regulado. Em Portugal, as empresas vão apertar ainda mais no digital. Comecei a sentir isso em meados de 2015. Um aumento da procura. Em 2016 vai-se acentuar. Em Portugal e em outros países também. Naturalmente, países mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo. este fenómeno já aconteceu, mas, de uma forma geral, noutros países, vai aumentar esta procura pelo crescimento da internet, que está a ter muito acelerado e que vai continuar a acelerar em 2016. Em relação à restante lusofonia, na minha opinião, Brasil vai continuar a crescer a bom ritmo. Tem crescido. Está no excelente caminho. Está a crescer muito rápido. O Brasil, em fenómenos, quando faz, é muito rápido, como foi o processo de transição para o Facebook. Saíram do Orkut para o Facebook rapidamente. E, portanto, o Brasil também continuará a crescer. É um mercado fantástico. Angola tem ainda muito para crescer na área do marketing digital. Estive lá presente, mas já há muito interesse. As telecomunicações estão a crescer muito. A internet 4G já começa a dar passos largos. Portanto, 2016 será um ano interessante para Angola intensificar, começar a apostar mais no marketing digital. Em Cabo Verde também tive a oportunidade de estar nesse país. Portanto, também há um grande interesse na área digital. É um público com alguma maturidade e que já está consciente, já tem conhecimentos nesta área. Portanto, também vai aumentar bastante, em Cabo Verde, a implementação do marketing digital. Depois tenho aqui mais algumas ideias. o Windows Phone conquista mais cota recorrendo a alguns trufos na manga. O que eu quero dizer com isto é a integração com o Windows 10, a facilidade de produção de aplicações e outras integrações que eles vão fazer com o ecossistema, que o têm muito bem, o Windows, o Office, o Skype for Business e outras ferramentas que nós utilizamos e que vão ter que fazer para conquistar mais alguma cota. Mas, naturalmente, quando digo nunca é, nos próximos tempos não terão muita cota, porque o Android e iOS está altamente implantado. Impressão 3D. Novos equipamentos com preços acessíveis vão surgir. Surgiu há dois dias, a Polaroid acabou de lançar uma nova impressora 3D. Portanto, cada vez mais as marcas vão lançar mais modelos, aumenta a concorrência, baixa o preço, vão haver todo tipo de equipamentos de impressão 3D. Portanto, em 2016 vai ser o ano que os consumidores finais vão poder começar a comprar impressoras 3D a preços acessíveis. É uma tecnologia fantástica, é o futuro sem dúvida nenhuma. A Internet of Things. Vai-se continuar a falar muito disso. Já ouço falar no Internet of Things há mais de 10 anos. Mas, na prática, isto não é uma revolução tão rápida como se advoga a ser por aí. Vai ser uma implementação muito lenta, que já se começa a ver. Há ar-condicionados com acesso à Internet. Ainda no outro dia vi um esquentador com Wi-Fi que eu podia controlar à distância. Nem sabia que existia. Vim de uma loja. Portanto, cada vez mais há dispositivos que estão ligados à Internet. Portanto, é a Internet das coisas, quer dizer que eu posso controlar e interagir com as coisas. Esta revolução começou até quando se passou para o IPv6, o protocolo de comunicação de IPs. Era o IPv4, há muitos anos. Passou-se para o IPv6 para se poder ter muitos dispositivos por pessoa ligados à Internet para captar. Portanto, é um processo que vai acontecer naturalmente. Não é nenhuma revolução, como se pensa, que vai ser de repente aparece a Internet of Things. Não. Já está a ser implementado ao longo dos anos. Nada de especial. Os wearables, portanto, dispositivos eletrónicos vestíveis como relógios, como câmeras que eu coloco na cabeça, como todo tipo de coisas, como roupa que tem tecnologia. Vão surgir ainda mais. Já surgiram muitas em 2015. Vão surgir ainda mais. Ainda não chegou o momento dos smartwatches ser algo realmente interessante porque ainda têm que amadurecer mais. Vamos ver se em 2016 será o ano. Tenho algumas dúvidas. Mas já existem smartwatches interessantes. Naturalmente, o caminho é por aí, mas se calhar ainda precisa de amadurecer um pouco mais. Existem aplicações também já para smartwatches. Smartwatches. Vamos ver. Os social CRM, portanto, a importância da utilização de um CRM simples, fácil e eficaz, existem muitos, é cada vez ainda mais importante. Porquê? Porque temos uma grande diversidade de presença nas redes sociais. O contacto com o nosso cliente, o potencial cliente, vem por muitas vias, ao contrário do que era há anos atrás, que era por e-mail, por telefone e pouco mais. Hoje em dia vem por dezenas de canais e, portanto, temos de ter uma forma de gerir tudo isto. Content marketing. O content marketing é sempre aquilo que é importante. Quando nós falamos de comunicação de marketing digital, vamos sempre parar ao content marketing. É o sumo. E, portanto, é a grande aposta que tem que fazer. Não é uma previsão, é uma realidade do passado e uma realidade do presente e uma realidade do futuro. E, portanto, reúno aqui, assim, as principais ideias daquilo que é mais importante para 2016 no âmbito de marketing digital. Há aqui dois vetores muito importantes, como se pode notar, que são transversais, que é o mobile e é o vídeo. E não há aqui nenhuma novidade porque o smartphone está lá no nosso bolso, onde nós consumimos e onde nós produzimos. E é aí que se deve focar na experiência do utilizador. Espero que tenha gostado destas dicas. Pode também nos comentários deixar a sua visão daquilo que é mais importante. ou também gostaria de saber quais são os seus desafios para 2016 para implementar no seu negócio através do marketing digital.